e fala galera hora terminarem tudo bem com vocês e galera é o seguinte hoje vou ensinar para vocês como conectar o aparelho android ou não sei que tipo de aparelho vocês estão usando mas é para conectar no whatsapp web para quem não está conseguindo para quem fez a atualização do whatsapp é muito simples galera eu atualizei meu whatsapp aqui eu estava com um problema desinstalei instalei só que tinha uma nova atualização quando eu fui olhar cadê o whatsapp web cara o que que aconteceu meu deus que que eu não tô conseguindo conectar aqui ó galera com essa nova atualização eles mudaram o whatsapp web para aparelhos conectados no caso seria isso aqui ó use o whatsapp em outra aparelho para quem tá com dificuldade para entrar é muito simples galera você só precisa remover a tela de bloqueio do seu celular pronto removeu cara a tela de bloqueio do seu celular vai funcionar se você não remover vai ficar toda hora pedindo isso aqui ó no caso a sua senha for de desenho ou letra numérica você precisa remover uma vez feito isso o seu whatsapp web vai funcionar normalmente a primeira coisa que tem que fazer lá na configuração do seu aparelho e lá em segurança e remove cara remove lá a tela de bloqueio de tela no meu caso aqui é desenho bloqueio de tela eu vou fazer o desenho aqui em casa só se fosse senha ou pin o desenho remove coloca nenhum um sim remover pronto removeu cara pode entrar no seu whatsapp vai funcionar simples galera agora vamos lá aparelhos conectados conectar um aparelho pronto cara pronto vamos colocar aqui o whatsapp aqui né conectou como vocês podem ver o microsoft web eu uso microsoft é o navegador da quer dizer eu uso o navegador adg da microsoft e é isso galera simples né e falou até o próximo vídeo valeu